Eu não vou mais chorar Só ficou ressentimento entre nós dois Sofri demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém como um escravo 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 E aí Amém.